Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre fundos imobiliários, o que são características e como investir. E para me acompanhar nesse episódio, estou com a alegre e ilustre presença de dois convidados e instrutores da BTC, então, Rafael Lopes, instrutor de Risco e Performance e Renda Fixa do nosso curso General Finance Program. Fala, Rafa, tudo bem por aí? Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos que vamos, vamos começar a falar um pouquinho de um tema super interessante e está todo mundo prestando bastante atenção, fundos imobiliários. Maravilha, Rafa, muito obrigado. Agora, vou apresentar o Marco, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinha, tudo certo? Tudo excelente, Habib, muito bom fazer parte aí do nosso segundo programa. O primeiro programa foi muito bom, excelentes feedbacks, cara, impressionante. O alcance que a BTC tem e você, o Aracaki, o Rafa, estão todos de parabéns aí e vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários que são uma maneira muito fácil de a gente investir em tijolo ou em papéis que são atrelados ao mercado imobiliário de uma maneira não tão cara. É isso aí. Obrigado, Habib. Vamos que vamos. Vamos para cima, então. Começando, pessoal, o assunto é fundos imobiliários. Então, a ideia é trazer um aspecto talvez um pouco mais introdutório nesse vídeo. Mais para frente, a gente vai fazer um monte de programa e aí a gente pode dar um pouquinho mais de detalhe. Mas vamos lá. Para começar, fundos imobiliários. Acho que vale até colocar um pequeno ponto aí do que é um fundo de investimento. Então, Rafa, se você pudesse só dar uma visãozinha rápida, o que é um fundo? Como é a estrutura de um fundo de investimento de forma bem básica? O fundo basicamente é um condomínio de cotistas, onde cada cotista aporta um valor financeiro e o fundo é constituído pelo somatório dos aportes de todos os cotistas. O resultado é que o fundo tem um capital bastante relevante e ele pode fazer uso desse capital para investimento em diferentes estratégias. E aí, de acordo com a classificação do fundo, ele aloca esse recurso. No caso dos fundos imobiliários, como o próprio nome diz, o investimento desses fundos é realizado em ativos do setor imobiliário. Então, vamos lá. Só para entender um pouco melhor, a gente tem o fundo. O fundo é o condomínio com a reunião de cotistas. Então, se ele investe em ativos imobiliários, a gente pode considerar que tem os fundos imobiliários. E aí, tem algumas características. Interessante porque nisso você talvez democratize um pouco o investimento no mercado imobiliário. Porque vamos lá, se você for investir em um escritório comercial, você vai ter que desembolsar uma grana. Então, acho que através do fundo, com vários cotistas, cada cotista dá uma graninha, e aí você consegue investir nesse fundo. É mais ou menos essa a ideia mesmo? A ideia é essa. O fundo imobiliário, ele tem várias vantagens. Então, acho que vale primeiro a gente falar um pouco sobre a classificação dos fundos imobiliários. Esse recurso, de acordo com a regulação, ele pode ser utilizado ou para investimento em ativos financeiros que tenham ligação com o mercado imobiliário, ou propriamente nos ativos reais. Então, o primeiro tipo de fundo imobiliário é aquele fundo que compra CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, LCI, letra de crédito imobiliário, e as letras hipotecárias, as LHs, que são considerados fundos parecidos com fundos de renda fixa, porque está investindo em ativos financeiros que têm uma característica dos ativos de renda fixa. O segundo tipo, a segunda classificação, são os fundos de renda, que são aqueles fundos que investem em ativos reais, olhando para algum tipo de renda. Um aluguel, por exemplo, o aluguel de um shopping, o aluguel de uma laje corporativa com escritórios comerciais, galpões logísticos. E o terceiro tipo, a terceira classificação, são os fundos de incorporação. São aqueles fundos que constroem empreendimentos imobiliários e, em algum momento futuro, dão liquidez a esse investimento ou vendem e apuram os ganhos. Obviamente, nós, pessoas físicas, não conseguiríamos, por exemplo, de uma maneira geral, obviamente, comprar um galpão ou comprar um edifício na Faria Lima, por exemplo. Só que, através do fundo imobiliário, a gente consegue ter exposição a esse tipo de ativo. Então, é isso que você estava comentando, né, Raviba? A gente, através de um fundo imobiliário, consegue comprar ou ser dono de um pedaço desses empreendimentos, fazendo investimentos com tickets muito menores, com 100 reais, com 500 reais, com 5 mil, 10 mil reais. A gente já consegue investir nesse tipo de imóvel. Então, o fundo imobiliário, entre outras vantagens, ele propicia isso também. Muito bom. E uma coisa, Marco, eu queria até perguntar para você, a gente estava falando um pouquinho antes do programa, né? Tem vários setores da economia onde a gente tem possibilidade de investir através de fundos imobiliários. A gente comentou aqui de prédios corporativos, por exemplo. Edifício na Faria Lima, eventualmente, administrado por um fundo imobiliário, e a gente pode virar cotista. Mas tem vários outros setores, né? Com certeza. Os fundos imobiliários, eles servem para qualquer tipo de investimento em imóveis, né? E além da possibilidade do ticket inicial, ou seja, do valor investido, não precisar ser tão grande e gerar essa democratização dos investimentos, além disso, a gente ainda tem uma gestão profissional desses ativos. E aí a gente encontra aqui no Brasil fundos imobiliários que investem em shoppings, né? Então você tem lá um shopping, várias lojas, aluga as lojas. Esse dinheiro do aluguel entra para o fundo e depois ele é distribuído para a gente, né? O cotista final ou o dono daquela parte do fundo, aquela cota do fundo. E existem vários outros, né? Então a gente tem ativos que, por exemplo, hospitais, né? Ativos imobiliários que investem em hospitais, galpões logísticos. Isso aqui no Brasil, tá? Lá fora a gente expande muito, a gente chega a ter fundos imobiliários que investem, por exemplo, em floresta, né? Para refloreçamento, para fazer madeira. A ideia do fundo imobiliário é qualquer tipo de estrutura de fundo que invista ali em ativos imobiliários, efetivamente falando. Putz, tem um ponto que você colocou, eu queria até comentar, né? Porque as pessoas perguntam, né? Qual é a diferença de investir num imóvel e num fundo imobiliário? Dado que você, né, Marquinho, está aí bastante exposto a imóvel, né? No caso, a sua casa que você está construindo, né? Aquela maravilha, mas é interessante porque o que você falou, né? Da profissionalização. Então, o fundo imobiliário, ele tem uma administração profissional, é uma empresa que é responsável por essa administração. E aí tem alguns pontos, né? Um deles é que o cotista não precisa se preocupar com o contato com o administrador, azelador do prédio, não tem nada disso, né? E também o cotista não tem que se preocupar no condomínio, caso tenha vacância, né? Dado que é a administração do fundo que faz isso. E até um parênteses aqui, né? O fundo, ele tem as suas assembleias, é como um condomínio mesmo, e eventualmente ele pode até mudar de ativo, né? E não necessariamente aquele ativo que ele manteve, ele vai continuar mantendo. Agora um ponto interessante, queria até que vocês dois comentassem, né? Muita gente compara, né? A gente falou sobre reserva de emergência na semana passada, e aí fica a discussão. Fundos imobiliários são renda fixa ou renda variável? Será que vale a pena colocar reserva de emergência nos fundos imobiliários? E aí, Rafa, como é que você vê isso aí? Então, Ab, vou aproveitar essa pergunta para falar de uma maneira geral das vantagens dos fundos imobiliários, e aí eu vou abordar essa questão, tá? A classe dos fundos imobiliários, ou do ativo imobiliário, é vista como a classe de investimentos alternativos. Então, os imóveis, eles são vistos como investimentos alternativos. Qual é a consequência? Isso significa que se a gente tem uma parcela do nosso portfólio investido em ativos imobiliários, isso gera um efeito de diversificação bastante interessante. Ou seja, a gente consegue diminuir o risco do portfólio como um todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, efetivamente, os fundos imobiliários, eles são ativos que funcionam como um mix entre a renda fixa e a renda variável. Por quê? Porque, por um lado, você recebe uma renda, que é uma renda obtida através, por exemplo, do recebimento dos aluguéis, e, por outro lado, a gente tem a variação do valor da cota do fundo, de acordo com a variação do ativo imobiliário, que aí tem uma característica mais parecida com a renda variável. Então, o ativo imobiliário, ele é visto como um ativo, ou como um mix entre a renda fixa e entre a renda variável, e não, ele não pode ser utilizado como uma opção para a constituição de reserva de emergência, obviamente, porque ele é um investimento alternativo. O terceiro ponto interessante sobre o investimento em fundos imobiliários é que, além do ticket ser muito menor, ou seja, a gente consegue fazer a alocação nessa classe com valores pequenos, os custos de transação são muito menores do que os custos de transação ou de compra de um imóvel real. Que tipo de custo? Por exemplo, os custos que a gente enfrenta quando a gente compra um imóvel, que são custos de cartório ou custos outros que a gente tem envolvidos. O fundo imobiliário, você vai pagar uma taxa de corretagem, que é bastante baixa, bastante pequena, é o custo que você vai pagar para a corretora, e é o custo para a B3, onde essas cotas são negociadas. Então, isso também é uma vantagem interessante dos fundos imobiliários. Tem um outro ponto interessante sobre essa classe de investimentos, que é o seguinte, como a gente, principalmente em grandes cidades como São Paulo, a gente vê uma tendência de aumento populacional e uma escassez no espaço, obviamente, a tendência de valorização, ela sofre algumas oscilações, mas no médio ou longo prazo, defende-se que o fundo imobiliário entrega, no mínimo, a inflação. Basicamente, por conta dessa questão de crescimento populacional e escassez de espaço. Então, sobre esse ponto de vista, é uma alternativa interessante, porque dá uma certa proteção, apesar da volatilidade que existe nesse tipo de investimento. Além disso, tem uma questão importante, que é relativa à isenção do imposto de renda, sobre os rendimentos. Então, hoje, quem faz um investimento em um fundo imobiliário vai pagar um imposto sobre o ganho de capital. Na venda, esse imposto tem que ser apurado no mês seguinte, ao mês da negociação, e a alíquota é de 20%. Quem é responsável pelo recolhimento é o próprio cotista, via o preenchimento de uma DARF. Então, o próprio cotista, quando ele faz a venda, tem um ganho de capital, ele tem que preencher essa DARF e fazer o pagamento até o último dia do mês subsequente. Mas os rendimentos são isentos. Então, isso é uma grande vantagem também dos fundos imobiliários, essa isenção de imposto. Então, todo rendimento, seja um rendimento mensal que, eventualmente, o fundo distribua, ele é isento. E um outro ponto importante também de vantagem é que, como o mercado imobiliário é muito exposto ao mercado interno, ele sofre menos impacto de oscilações que acontecem no mercado externo. Então, muitas vezes a gente ouve falar, notícias de guerra comercial, problemas que estão acontecendo nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, coisas que acontecem na China e que impactam, por exemplo, de forma mais intensa a Bolsa, os fundos imobiliários, eles estão um pouco protegidos porque eles têm muito mais exposição à economia interna do que à economia externa. Boa, então vamos lá. Então, o fundo imobiliário tem duas formas de você ganhar dinheiro no investimento do fundo imobiliário. Então, a primeira são os rendimentos, através, geralmente, dos aluguéis. Então, o fundo vai lá, investe no imóvel, o aluguel que aquele inquilino paga, uma parte dele vai para o cotista. Na verdade, tem até a lei que exige que pelo menos 95% de todo o rendimento vá para o cotista. E também pode ganhar na oscilação de mercado, na boa e velha especulação. E aí eu pergunto para você, Marco, quais são os riscos atrelados ao investimento em fundos imobiliários, na sua visão? Excelente. Bom, na minha visão, a gente tem alguns riscos. O primeiro deles é o risco, efetivamente, da gente entregar o dinheiro para um administrador, para um gestor do fundo e ele fazer algumas escolhas erradas. Como, por exemplo, escolher um local ou negociar mal um local e aumentar a vacância daquele espaço. Vacância é simplesmente quando você tem lá o imóvel e ele simplesmente não está sendo alugado. Ou da azar mesmo, né, Rabir? Imagina que a gente investe lá num fundo imobiliário que aluga para o Endes, né? E aí o Endes, meu, sai do Brasil e aí, cara, o imóvel está lá e ele não dá rendimento, né? E aí ele é obrigado a distribuir 95% do rendimento, mas 95% de zero é zero, né? Então esse é o risco, né? O risco da gente não conseguir lá o aluguel. Além disso, gente, como são fundos, essas cotas, elas são negociadas, pode ser que, por exemplo, você compre uma cota de um fundo por 100 reais. E se você precisar daquele dinheiro, especificamente daquela cota, no momento que você vai vender essa cota, pode ser que você não arrume nenhum comprador que queira pagar o preço que você pagou nela. É o famoso risco de mercado. Pode ser que o preço dela esteja muito baixo. Inclusive, pessoal, teve uma época, né, 2012, se eu não me engano, que estava uma onda lá de fundos imobiliários, acho que foi a primeira onda aqui do Brasil. E aí o que aconteceu? Teve os juros, estava lá embaixo, né? O Mantega, na época, como ministro da economia, reduziu os juros bastante, o que fez com que os fundos imobiliários, eu acho que vale a pena daqui a pouco a gente destacar um pouquinho mais essa relação entre juros e o preço de ativos imobiliários. e logo depois, a taxa de juros subiu, bateu lá quase 14%, o preço dos ativos imobiliários desabou, né? Então, teve fundo imobiliário que perdeu aí mais do que 50% do seu valor. Então, Rabib, olha que risco. Imagina que você foi lá, comprou a cota do fundo a 100 reais e você precisou do dinheiro. E no momento que você foi vender essa cota, só estavam te pagando 50 reais, metade daquilo que você investiu. Por isso que o Rafa sabiamente aconselha a gente não colocar aquele dinheiro do colchão de emergência em fundos imobiliários. Porque, apesar de ser bem seguro, existem esses riscos. Ah, sim. Eu aproveito e manter a bola contigo, até para explicar essa parte, o que tem a ver, qual que é essa relação, acho que a gente até colocou isso eventualmente num BTC Journal, a relação entre taxa de juros e investimento nesses ativos. Legal, excelente, Rabib. Esse é um tema que eu gosto bastante de falar. Cara, eu invisto, a gente falou mais cedo, bastante em imóveis. Gosto muito da ideia de ter um tijolo mesmo, ativo. E qual que é essa relação entre taxa de juros e os investimentos imobiliários em geral? Não só os fundos imobiliários, mas inclusive o apartamento mesmo, inclusive o investimento direto, sofre essa relação. O que acontece? Se ganha dinheiro com imóveis basicamente alugando o imóvel. E esse preço de aluguel, ele tende a ser um percentual fixo ali do valor da propriedade. Então, em ativos residenciais, por exemplo, em média, paga-se 0,3% ao mês do valor do ativo em aluguel. De forma que, se a taxa de juros, gente, está muito alta, o investidor prefere, em vez de comprar o imóvel, em vez de investir em ativos imobiliários, ele prefere investir em ativos que vão render muito mais. ou seja, quando você tem muito dinheiro indo para outro setor, ou seja, pouca gente comprando imóvel, a tendência do preço dos imóveis é que ela caia. E o mesmo acontece, gente, quando a gente tem o inverso, quando a gente tem uma redução da taxa de juros. Se o meu custo de oportunidade, ou seja, o quanto eu rentabilizo o meu dinheiro no mercado, me rentabiliza só, por exemplo, 4,5%, cara, às vezes, o investimento em imóveis ele se torna bastante atrativo, ou seja, você tem mais pessoas comprando imóveis. Quanto mais pessoas comprando, maior a demanda. Você tem essa tendência do preço de subir. É basicamente isso daí. Rafa, falei, é certo? É isso mesmo. Vale só complementar que com a queda na taxa de juros, os financiamentos ficam mais baratos. Então, obviamente, com os financiamentos mais baratos, mais pessoas têm condições de acessar esse mercado e aumenta a demanda, o preço sobe. Muito bom. Agora eu queria só fazer uma ponderação até contar uma historinha, que eu fui contar para o meu pai, falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, explicar para ele de uma forma bem simplora que eu gosto de fazer esse tipo de explicação. E falando para ele, eu não tenho dinheiro para comprar um prédio na Faria Lima, por exemplo, só que eu consigo eventualmente ter acesso a uma privada de um andar daquele prédio. Dado isso, é uma imagem da cota, para quem precisa entender um pouquinho melhor como que se dá na prática. Então, é um pedacinho do imóvel que você pode adquirir. Como o Marco já falou também, foi importante ponderar esse ponto da relação com a taxa de juros para exemplificar o risco de mercado. os fundos imobiliários passaram por um boom no ano passado, em 2019. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, vamos dizer, meio análogo ao Ibovespa, que mede a variação das empresas na B3, ele subiu mais de 30%. Então, foi uma variação bem alta. E na primeira semana de janeiro, despencou. Então, o pessoal já ficou meio desesperado. Mas aí, a gente elabora mais até sobre esse assunto em outro programa. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais introdutório. Mas eu queria partir para a prática, galera. Então, é o seguinte. Primeiro, a gente comentou aqui que fundos imobiliários são negociados em Bolsa. Então, eles são negociados através da B3. E para você ter acesso a fundo imobiliário, você deve ter uma conta numa corretora de valores. E aí, dentro do Home Broker, nessa corretora de valores, você digita lá o código do fundo imobiliário que você quer conhecer, quer investir. E aí, tem fontes para você entender muitos dados públicos sobre fundos imobiliários no site das administradoras. E tem outros sites também que fazem essas análises. Agora, vamos lá. Rafa, você investe em fundos imobiliários? Tem algum setor ou algum fundo que você queria comentar só para a gente tangibilizar a discussão? Eu invisto, eu invisto sim, como eu comentei, os fundos imobiliários, eles são uma boa alternativa de diversificação de portfólio. E dado que a gente está num ambiente, num cenário de taxas de juros muito baixas, existe também a expectativa de valorização desses ativos, sem falar que a gente está numa etapa do ciclo econômico de recuperação econômica. Então, existem vários setores de investimento, o Marquinho comentou, eu queria falar de um especificamente, que é o setor de shoppings, então eu tenho de recurso investido em alguns fundos imobiliários que investem em shopping centers e para mim esse setor é um setor que tem bastante atratividade, vou explicar um pouquinho o porquê. Então, as vendas nos shoppings ou a renda de um fundo imobiliário que investe nesse setor de shopping centers ela é obtida basicamente através da cobrança do aluguel, do aluguel das lojas que fazem parte daquele shopping. E esse aluguel ele tem um componente fixo e um componente variável que oscila de acordo com as vendas daquelas lojas. Então, obviamente que num cenário de economia mais aquecida as lojas vendem mais então a renda obtida com esses aluguéis ela aumenta. E aí, alguns indicadores que vale a pena a gente acompanhar. Primeiro, existe uma correlação entre crescimento de PIB e as vendas nos shoppings. então a gente está com uma perspectiva de aumento de PIB. Segunda coisa é que os resultados das vendas no varejo também saiu um dado essa semana que decepcionou um pouco mas de uma maneira geral a tendência é positiva. E o varejo de shopping costuma crescer mais do que o varejo de uma forma geral. A gente deve considerar também o varejo que está fora dos shoppings. Então, se existe uma tendência positiva para o varejo os shoppings vão se beneficiar disso. Terceiro ponto é que a vacância nos shopping centers ela está diminuindo bastante. Então, se as vacâncias estão baixas o preço do aluguel também tende a subir o que favorece os fundos de shoppings. Outros indicadores que é legal a gente acompanhar o same store sales das lojas é legal a gente saber se o operador do shopping ele tem exposição ao risco da operação do shopping porque se ele não tiver ele vai ter a renda dele de qualquer jeito ele é responsável pela administração então isso é importante então esses fatores tem que ser levados em consideração é claro que a gente não tem tempo para ficar avaliando tudo isso então é bom olhar relatórios de algumas casas que indicam quais são os fundos imobiliários que investem nesse tipo de empreendimento para que a gente faça a escolha mais adequada. Eu queria fazer também um adendo um parênteses aqui que é o seguinte a liquidez nesse tipo de investimento está aumentando bastante porque existe uma tendência do investidor institucional e investidor estrangeiro em começar a comprar esses ativos o que não acontecia no passado se esses caras começarem a entrar vai acontecer duas coisas primeiro que eu comentei que vai aumentar bastante a liquidez o que é bom a gente diminui o risco de liquidez a segunda coisa é que a precificação da cota ela vai ser mais justa porque quando a gente só tem investidores pessoas físicas investindo nessas cotas não necessariamente o valor real do imóvel ele vai estar repetido de maneira correta na cota quando existe um investidor profissional olhando para isso e fazendo a precificação daquele ativo a tendência é que o valor da cota se ajuste de forma mais correta ao valor do empreendimento real então com a entrada desses investidores mais um benefício acho que a dinâmica do mercado de negociação dos fundos imobiliários vai melhorar também então eu gosto desse setor do setor de shopping centers e aí tem várias casas gestoras então tem fundos em grandes corretoras não preciso nem citar o nome mas é importante que o interessado busque mas tem bastante opção de investimento boa Rafa eu queria antes de passar a bola para o Marquinho fazer até algumas ponderações porque foi muito legal que você colocou primeiro falando sobre a liquidez rapidinho que você comentou então o fundo é negociado em bolsa assim como as ações que um dia a gente ainda vai falar sobre isso se a alta liquidez é muito mais tranquilo de você até com valores menores fazer a venda ou a compra de ativos de fundos imobiliários na bolsa imediatamente são negociados imediatamente e aí você tem três dias em torno de três dias para que essa movimentação seja executada então se você compra depois de três dias o dinheiro vai para o seu investimento e se você vende também tem esse mesmo período para poder recolher o dinheiro ele está na sua conta corrente da sua corretora então comprando com imóveis talvez imóveis físicos se tiver ele inteiro seja um pouco mais difícil de você ter o dinheiro desse imóvel em três dias mas aí claro que depende do volume segundo ponto sempre esqueço Marquinho desculpa você já me apontou isso a importância o disclaimer então tudo que a gente fala aqui de modo algum é recomendação de investimento a gente está fazendo uma discussão tranquila sobre os ativos as características então é importante colocar isso não tem nada aqui que seja recomendação de investimento se você quiser uma recomendação vai atrás de um profissional pessoalmente para ele cuidar de forma direcionada dos seus investimentos e aí o Rafa colocou muitos aspectos que ficam de fora na maioria das análises que a gente acompanha por aí pela internet que são análises estratégicas do setor onde o fundo imobiliário está inserido então no caso de shoppings avaliar a vacância avaliar o mercado avaliar o varejo avaliar a same store sales muitas das dos índices e das análises que a gente realiza até no BTC Journal para fazer uma análise melhor uma análise mais completa então não é só análise de preço ou análise do fundo em si mas do mercado como um todo agora Marquinho e aí você está exposto em fundos imobiliários ou em imóveis? está com a gente aí Marquinho? opa estou com vocês comecei a falar com o telefone em multi mas estamos aí se eu estou exposto gosto muito do setor estou exposto sim mas não em fundos imobiliários especificamente estou exposto em tijolo a gente está comprando uma casa a gente comprou ela na planta há uns 3 anos atrás viemos pagando essas parcelas e agora no final do ano passado a gente pegou a chave estamos em momento de obra você imagina que tranquilidade gosto muito do setor gosto muito do setor imobiliário acho que as crises no mercado financeiro elas vêm voltam taxa de juros sobe cai mas os ativos o tijolo continua lá então hoje pelo fato de eu estar muito exposto no mercado imobiliário no ramo financeiro ainda estou sem fundos imobiliários apesar de adorar a tese é sempre importante lembrar gente um fundo na verdade você é o verdadeiro dono daquele ativo óbvio de uma pequena parte e o gestor ele só faz aquela aí administrador faz só a gestão e a administração daqueles ativos mas você efetivamente é o verdadeiro dono então antes de investir em qualquer fundo é importante entender onde que o gestor vai colocar o seu dinheiro especificamente porque aquele negócio é seu inclusive gente é importante alertar imagina que você investe no fundo e aí o gestor investe muito mal o fundo dá prejuízo sei lá fica devendo cara quem tem que pagar essa dívida é o cotista é você tá então tem que tomar muito cuidado então primeiro qual é o ativo que o cara está investindo que o gestor está investindo e conhecer o gestor no que tem gente a diferença então adoro o mercado imobiliário então no que tem a diferença entre o mercado imobiliário real que é comprar apartamento e efetivamente comprar fundo imobiliário fundo imobiliário me parece uma solução muito mais esperta muito mais inteligente por alguns motivos o Rafa falou um deles que são os custos então quando você compra um imóvel cara você paga uma taxa gigantesca de corretagem você tem que pagar uma série de burocracias em cartório imposto meu Deus quanto imposto que se paga quando você compra um imóvel aí vamos supor que você comprou lá um imóvel residencial um apartamento e colocou ele para alugar cara todo mês o que entra de aluguel é tributado como se fosse rendimento mesmo chegando até 27,5% então vamos supor que você comprou um apartamento por 300 mil aluga ele por mil reais por mês cara dos mil reais por mês isso entra no seu total de rendimento tributável e dependendo da situação quase 270 vão ter que ir de imposto você fica com um rendimento líquido de 700 menos de 800 reais sem contar algumas outras grandes diferenças a outra dela você mesmo Habib falou da liquidez então cara comprei o apartamento lá por 300 mil reais quero vender pô espera coloca ele anuncia ele e vai que vai espera porque você tem que achar lá a sua contraparte achar um comprador no fundo imobiliário você tem essa liquidez muito mais fácil você tem ali um ambiente de negociação que você tem um conjunto de pessoas querendo comprar e um conjunto de pessoas querendo vender mas a maior diferença Habib na minha opinião é a parte da tributação cara se a gente investe um fundo imobiliário por exemplo que tem esse apartamento os rendimentos chegam isentos de imposto de renda na pessoa física então assim não tem muito mais financeiramente é muito mais eficiente Pois é concordo e Marco acho que foi uma das coisas que me incentivou a começar a estudar isso há dois anos mais ou menos para começar a investir em fundos imobiliários tá e aí falando um pouquinho também da minha parte eu gosto muito desse setor invisto bastante em fundos imobiliários e aí só tangibilizando o Rafa falou dos fundos de shopping né então para o pessoal de São Paulo que talvez conheça um pouco melhor aqui por exemplo o shopping Patigenópolis ele é administrado por uma empresa e é colocado em bolsa através de um fundo imobiliário a mesma coisa acontece com o pessoal que pega Castelo Branco lá e passa pelo Catarina Outlet né então também tá dentro de um fundo imobiliário né o shopping Dom Pedro de Campinas a mesma coisa então você pode ser cotista de qualquer um desses fundos né que estão investidos nesses shoppings eu eu tenho alguns ativos de fundos imobiliários eu separei dois aqui interessantes né de setores talvez um pouco diferentes o primeiro é um fundo educacional né então ele investe em universidade no caso o INSPER que fica em São Paulo também e aí bom eu tô dentro do mercado educacional conheço um pouco eu estudo bastante esse mercado e é interessante ponderar assim como o Rafa comentou do mercado de shoppings né no mercado educacional você tem as universidades o crescimento das universidades o INSPER acabou de realizar uma obra de expansão para os novos cursos de engenharia que eles realizam tem uma série de aspectos de parcerias fornecimento estabilidade financeira da universidade né da fundação e assim por diante né então existe um fundo que investe exclusivamente nessa faculdade tem de outras faculdades também mas eu invisto nessa e peguei um outro fundo que eu invisto e gosto bastante que é de é um fundo que investe em um complexo industrial em Joinville né o complexo chama Perine Business Park e esse complexo tem diversos galpões logísticos e industriais e tem até universidade lá dentro então é bem diferenciado né é o Perine Business Park né então eles são é um fundo bastante grande né bem relevante com muita negociação liquidez tudo aquilo que a gente comentou né então é um mercado interessante onde você consegue tangibilizar o seu investimento e como o Rafa e o Marco comentaram né consegue mitigar alguns riscos né estar exposto a outros riscos mas como diversificação de portfólio eu acho uma excelente opção né então pessoal acho que a gente já falou bastante fundos imobiliários de forma introdutória acho que vale para os próximos episódios a gente entrar no detalhe de algum tema falar talvez sobre valor patrimonial e negociação de cotas né falar sobre alguns exemplos de rendimentos né até amortização tem fundos imobiliários que fazem desinvestimentos aí tem amortização e algumas características específicas né mas tem muito tema eu não quero alongar tanto o episódio assim então acho que a gente pode ficar por aqui se tiver algum comentário a mais também fiquem à vontade mas queria agradecer então se quiser mandar aí seu despedido ou comentário Rafa fica à vontade valeu parcial espero que tenham gostado espero que tenha ajudado a quem ainda não investe começar a investir a quem já investe que a gente tenha agregado alguma coisa e espero vocês no próximo episódio um grande abraço valeu Rafa brigadão Marco você meu manda aí sua despedida é isso aí Rabib galera é muito importante conhecer fundos imobiliários ele é um ativo sensacional tá tanto para as pessoas que estão começando quanto quem já tem algum patrimônio formado tá eu agradeço Rabib a participação nesse segundo programa foi sensacional e na expectativa do próximo quero saber qual vai ser o tema pois é prepararemos o tema em breve eu quero agradecer você que ouviu ou assistiu a gente até agora aproveito para convidar para seguir a gente no Instagram Insta BT Company e acompanhar a gente no YouTube ou no BTC Cast através de onde você está e assistir o Journal também é um programa que a gente faz com bastante carinho muito obrigado pela atenção nos vemos no próximo BTC Money um grande abraço até lá tchau tchau tchau